Jornal da Manhã. CBN Agro com Eber Campos. Muito bem, bom dia pra você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande, são oito horas mais três minutos, que calor gostoso hoje em Campo Grande, né? Que delícia que tá hoje. Maravilha, tá gostoso, tá um clima bem agradável hoje, bom pra tomar um vinho, né? Que maravilha, gosta de vinho, Valdir Nunes, só duas garrafas essa semana, pouco, hein? Tem que aumentar o consumo de vinho, ajudar o setor vinícola brasileiro, que cresce também, né? O Brasil hoje é produtor de vinho e referente, viu? Giovana Dauzá, que é tudo bem? A menina do agronegócio aqui na rádio CBN. Muito bem, nós começamos o nosso CBN Agro, Isabel e Melo também no suporte aqui, muito obrigado, bom dia, bom dia a você também que acompanha a rádio CBN e hoje nós vamos trazer informações para você sobre o mercado da carne, em especial da carne bovina. Falando sobre isso, o Brasil é um grande produtor, um grande exportador, o homem do campo sabe, mas quem tá na cidade, quem é consumidor, talvez não tenha essa informação. E é importante que a gente mostre pro setor urbano que é o setor rural brasileiro. E se nós fizermos uma análise agora do que tá acontecendo nesse mundo, nesse atual momento, em especial para o Brasil, a gente vê que o setor rural, mais uma vez, está segurando a economia brasileira, está segurando a sociedade brasileira. Porque no começo dessa pandemia havia preocupação com o abastecimento de alimentos e o setor rural não para. Então, hashtag o agro não para e não pode parar, tá certo? Bom, recebi ontem um relatório muito interessante da BIEC, que é a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, da Produtora de Carne, que exporta para o mundo todo, a indústria brasileira de carnes, que mostra o que o Brasil fez aí no ano passado em relação à produção de carnes bovinas, né? Duzentos e treze milhões, seiscentos e oitenta mil é o rebanho brasileiro. Cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta mil hectares de terra são utilizadas para a produção da bovinocultura brasileira. Quarenta e três vírgula três milhões ou quarenta e três milhões e trezentas mil cabeças abatidas no ano de dois mil e dezenove. Isso tem um impacto direto na balança comercial brasileira e a balança comercial brasileira tem impacto direto na economia nacional. A gente tá vendo que uma situação muito ruim no Brasil, além da pandemia, essa questão política que estamos vivendo no país, essa briga, esse racha que tá acontecendo no no nosso país, muito ruim isso, muito ruim, péssimo demais para a sociedade brasileira, nessa questão econômica, na questão social, na questão política, o governo não consegue trabalhar nesse país, uma pena que não consegue trabalhar, não tô aqui trazendo mérito se é um bom governo ou um mau governo, não é isso, é que a economia brasileira não tá desenvolvendo, não tá andando, mas o setor rural continua segurando a economia brasileira e por isso que quando eu começo o programa aqui, nós tocamos a música Obrigado ao Homem do Campo. Valdir Nunes agora com a xícara de café, tomando o seu café gostoso, é bom, porque a gente acordou cedo hoje, nós levantamos, tomou café, comeu pão, tomou leite, né, comeu pão, tomou leite, vestiu uma roupa de algodão, um sapato que tem o cor do boi e é por isso que a gente toca a música, Valdir. Muito bem, muito bem, legal, né? Essa música realmente é muito fantástica, bastante oportuna e atual, embora é uma música da década de setenta, viu? Dom e Ravel. Bom, a gente convida você pra participar do programa de hoje, você pode enviar pra gente perguntas, a sua participação pelo nosso WhatsApp, anota aí. Acesse facebook.com barra CBN Campo Grande e curta a nossa fanpage. Meia sete nove 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 três dois três cinco zero zero. Fique ligado em nossas redes sociais, acesse o Instagram, arroba CBN Campo Grande. Legal, eu tô indo agora para o nosso Facebook da Rádio CBN, nosso perfil, vai lá, CB, digita comigo aí, vamos lá, CBN CG ou CBN Campo Grande nove três ponto sete, melhor, vai lá, CBN Campo Grande nove três ponto sete, digita aí, vamos lá, digita aí. Isso, olha lá, já tô ao vivo, seis pessoas nos acompanhando nesse momento, eu sei que vai aumentar, Gleiton Medeiros, abração pra você, viu? Gleiton Medeiros acompanhando a gente, manda um abraço aqui, daqui a pouquinho o pessoal começa a mandar pra gente as, os abraços e eu vou retribuindo pra vocês, então vai curtindo aí comigo, CBN Campo Grande nove três ponto sete, tá bom? Legal, vamos lá. Bom, a Giovana Dalsá, que traz pra gente informações nesse início de programa, ontem aconteceu em Dourados, uma coletiva de imprensa do Ministério Público do Trabalho, pra falar sobre a questão da covid-dezenove, em especial em plantas frigoríficas, tivemos aí algumas plantas frigoríficas que foram fechadas, Guia Lopes da Laguna, Bonito e Jardim. São três plantas que estavam fechadas ou estão fechadas, algumas estão fechadas ainda, Guia Lopes parece que reabriu ontem, vamos confirmar daqui a pouquinho, mas ontem lá em Dourados, nós tivemos essa coletiva de imprensa pra para tratar do assunto, vamos acompanhar com Giovana Dalsá, quer bom dia Giovana. Olá, bom dia Éder, na coletiva realizada na última sexta-feira, o procurador Jefferson Pereira falou sobre os protocolos de controle da covid-dezenove adotados pelas empresas e indústrias frigoríficas aqui do estado. Desde o início da pandemia, o número de casos casos da doença cresceu em muitos destes locais, principalmente no localizado em Guia Lopes da Laguna, município com o segundo maior número de casos confirmados. Dourados e Bonito também tiveram frigoríficos com pessoas infectadas e para conter a disseminação, muitos escolheram paralisar as atividades. De acordo com o procurador, a indústria de Guia Lopes, que voltou os trabalhos ontem, está sendo monitorada. Nós entramos em contato com a equipe de violência em saúde, a equipe de violência em saúde esteve no frigorífico no dia 5, conversou com os empregados ainda, porque não tinha sido suspensa as atividades, mas depois o empregador acabou dando férias coletivas à unidade, e a unidade, inclusive, na data de hoje, está retornando à atividade após um período de quase três semanas fechado. E ela voltou à atividade hoje, e na data de ontem, eles efetivaram, fizeram os testes rápidos e efetivaram o teste em praticamente 194 colaboradores, e desses 194 colaboradores, cerca de 48 apresentaram a confirmação da Covid. Então, a unidade hoje, ela volta com a produção dela pela metade, hoje tem cerca de 174 empregados que estão trabalhando na planta, e a unidade está adotando as providências, estão, inclusive, já me encaminharam a documentação de toda a adequação, a vigilância em saúde. Nós solicitamos a vigilância em saúde que, na semana que vem, faça uma nova inspeção em loco para saber se está sendo colocado em prática tudo aquilo que eles nos apresentaram, para que nós possamos realmente ter a certeza de que aquilo que está sendo implementado está sendo cumprido. Com relação à unidade de Bonito, também houve uma contaminação no frigorífico de Bonito, um frigorífico menor, uma capacidade de cerca de 150 empregados, também que acabou sendo, a vigilância em saúde, ela acabou determinando o fechamento da planta, enquanto se resolve e faz as adequações necessárias. A Secretaria Estadual de Saúde encaminhou ontem para o município de Guia Lopes, Bonito e Jardim, mil doses do teste rápido, sendo que 500 doses foram destinadas a Guia Lopes da Lagunda, 250 doses destinadas a Bonito e 250 doses destinadas a Jardim, para as testagens. Além de monitorar a situação das indústrias frigoríficas, há também uma preocupação com a rota desses trabalhadores, já que muitos utilizam os ônibus como meio de locomoção até as empresas. A incumbência não fica só na empresa de ônibus, ela também faz parte da própria empresa que contratou e ela tem adotado isso. A questão da contaminação é justamente assintomático, é o assintomatismo que está sendo contundente e definido nessa situação. A trabalhadora indígena, o caso Raiz, ela entrou na fábrica, ela foi medida a temperatura dela, foi a ferida, ela trabalhou, mas naquele momento que ela trabalhou, aqueles dias que ela foi, ela não apresentava nenhum tipo de sintoma. Aí, tanto é que quando ela apresentou sintoma, ela procurou o médico, tanto é que ela trabalhou até sexta-feira, não foi nem no sábado. Então, vai ser muito complicado o comportamento desse vírus. Se, de repente, o índice de transsebilidade for algo que realmente vai detonar, vai contaminar todo mundo, vai causar um transtorno, é uma outra situação a ser decidida, mas hoje, eu estou dizendo hoje, o que nós temos hoje pautado em termos de trabalho coordenado com a vigilância em saúde, é no sentido de focar ali na sala de cortes do segundo turno, ir afastando a maior quantidade de pessoas que pudessem ter sido afastadas, fazer as testagens, certo? Os casos que forem constatados, fiquem na sua quarentena, espera-se o prazo dado pelas autoridades sanitárias e depois vai-se fazendo a reestruturação e a remodelação. Com isso, lógico, ela vai sentir baque na sua produção. Essas são as informações. Éder, eu volto com você. Legal. Obrigado, Giovana Dauzac, pelas informações. Está aí o procurador do Ministério Público do Trabalho, Jefferson Pereira, que na sexta-feira também nos atendeu aqui na Rádio CBN, antes dessa coletiva, né? Mandou pra gente um áudio explicando o porquê dessa iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Claro que é preservar a vida das pessoas. Bom, hoje nós vamos bater um papo com duas mulheres aqui no CBN Agro, inclusive as mulheres têm me cobrado muito, Valdir, porque eu só trago homens aqui, viu? Tá certo. Legal. Bom, e a gente sabe que o mundo agropecuário está mudando. Está mudando com a participação das mulheres. Eu tava vendo uma nota do IBGE, hoje nós já temos uma participação nas decisões, nas fazendas, nos ambientes rurais, de trinta por cento comandados por mulheres. Legal, tá mudando o perfil e mostrando que a mulher é tão capaz quanto o homem de realizar trabalhos que antes a gente falava, olha, esse é trabalho pra homem. Não, de forma alguma. Inclusive, a Laura Antunes, que é zootecnista, e a Natália pastora e veterinária, as duas são da pro arroba. A Laura já esteve comigo aqui antes, a gente já esteve batendo um papo, falando sobre o mercado agropecuário, e hoje ela volta, eu pedi que ela voltasse justamente por conta desse tema que nós ouvimos aí, né, sobre as questões frigoríficas, o que tá acontecendo, essa preocupação com trabalhadores. Nos Estados Unidos tivemos recente fechamento de várias plantas frigoríficas por conta da covid-dezenove, no Rio Grande do Sul, no Brasil também tivemos plantas frigoríficas fechando, fechando, perdão. Qual o impacto que isso traz? Traz pra quem um impacto? Para o produtor? Com certeza. Traz para o produtor rural que deixa de entregar o seu animal, mas também traz para o setor urbano que deixa de ter a carne na gôndola do supermercado, e aí correndo os riscos de desabastecimento? É isso que a gente vai conversar hoje, nós vamos trazer esse assunto de maneira que a gente consiga pontuar muito bem o consumidor e tranquilizar, né, quem tá na cidade, quem tá no centro urbano, sobre a questão alimentar. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui a Natália Pastore, médica veterinária, da ProArroba, que topou, aceitou o convite pra participar do CBN Agro de hoje. Obrigado, viu, Natália? Imagina, obrigada, é o prazer estar aqui. Legal, prazer também te receber. E a Laura, sempre conosco, passando informações, inclusive as informações que nós passamos de valores da Arroba no Mato Grosso do Sul, a Laura que fornece pra gente as informações aqui do estado. Laura, bom dia, obrigado, viu? Bom dia, Éder, bom dia aos ouvintes, é, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Legal, o setor tá passando por preocupação nesse momento, por conta do que tá acontecendo? Acho que todo mundo tá passando, mas especificamente a questão frigorífica, a questão abate de bovinos, que é o que vocês fazem, acompanhamento na fazenda, acompanhamento no frigorífico. Como é que tá o sentimento do setor nesse momento? Pois é, o cenário, ele tá desequilibrado, isso é muito nítido, né? As estruturas estão todas muito, muito remexidas, então o nosso trabalho enquanto representante do produtor, né? O nosso trabalho era dentro da indústria, então nós não estamos conseguindo trabalhar 100% da nossa metodologia em função desses protocolos de prevenção. Então, algumas plantas têm impedido, por exemplo, a nossa entrada, né? Nós fomos consideradas terceirizadas, então nós não estamos entrando. Outras plantas disponibilizaram a nossa entrada apenas até a sala de balança, né? Outras também disponibilizaram câmeras na compra de gado pra que a gente acompanhasse o abate, porque é muito importante a coleta de informações, né? Essas informações que a gente tira do abate, esse feedback que a gente leva pro produtor é o que o coloca em condições de retroalimentar o seu sistema. É, vou até explicar o que que vocês fazem pra o produtor em especial entender, o pecuarista, né? A empresa delas aqui, elas fazem acompanhamento de abate no frigorífico justamente pra saber se o abate tá sendo feito de maneira correta. Por exemplo, na esfola, se não tá perdendo, no corte, na hora que vai fazer a separação de cortes, pra saber se não tá, se não tá vendo perdas. Por quê? A gente sabe que quando o animal ele é abatido, o produtor não recebe pelo couro, não recebe pelos miúdos, ele tem que ganhar no rendimento de carcaça e muitas vezes tá perdendo no rendimento de carcaça, né? Um hematoma, às vezes, faz com que o produtor perca um pouco de quilos de carne e vocês fazem acompanhamento justamente pra mitigar essas perdas, é isso? Justamente, né? Os procedimentos operacionais padrões que são pré-estabelecidos pelas próprias indústrias, elas são ainda, em sua maioria, manual, né? Então, isso confere possibilidade de ajuste, né? De correções. Então, nós vamos fazendo todas essas correções e também coletando informações de uma maneira mais técnica, mais objetiva, principalmente em relação às condenações, às penalizações, né? Fazendo também a nossa avaliação e sintetizando com aquele romaneio que sai do frigorífico e aí a gente leva isso de uma maneira mais objetiva pro produtor, esses resultados pra que ele vá gerenciar isso, né? E vai vai alimentando o seu histórico. Legal. E nesse momento vocês são impedidos de acompanhar todo o processo? Sim, a gente não tem autorização, né? Pra pra entrar na indústria, então a gente tá desenvolvendo uma nova metodologia, se adaptando, eh, existem muitas unidades também, eh, prontamente disponíveis em, em trabalhar junto com a gente nesse sentido de encontrar uma forma prática, né? Factível de, de trabalhar pra que a gente não perca essas informações, pra que a gente não desamarre, né? Essa. O trabalho de vocês, né? Quantas plantas frigoríficas existem no estado, no Mato Grosso do Sul? Éder, não, não vou te falar exatamente, mas é em torno de quinze. Quinze? Quinze plantas. Independente das, das, das empresas, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra Natália sobre essa questão de, de carcaça e rendimento de carcaça. Ontem era um assunto que eu tava abordando com outro grupo de, de, de jornalistas que trabalham no setor comigo lá no canal do Boi, a gente falando sobre isso, sobre rendimento de carcaça. Qual é a média de rendimento de carcaça no Brasil? Vocês têm esses dados? De rendimento? O que que é? Quarenta e oito por cento? Quarenta e sete? Menos do que isso? Cinquenta por cento? Qual que é a média no Brasil e no, no estado? Na média de vocês, os seus clientes, então, já que vocês têm acompanhamento de clientes, o que que tá dando de média de clientes, rendimento normal? As fêmeas, cinquenta por cento. Cinquenta por cento, né? Eu acho, eh, o animal de pasto, cinquenta e dois, cinquenta e três, o animal confinado vai a cinquenta e cinco. Essa é uma média? É uma média. Uma média. Tá, e é justamente esse rendimento que vocês trabalham pra mantê-lo, né? Que é o trabalho feito na fazenda pra manter o rendimento, porque isso tá ligado diretamente ao dinheiro no bolso do produtor, porque ele ganha por arroba. Sim. Não é isso, Natália? É, exatamente. É, a partir do momento que a gente entra na indústria e exige que todos os procedimentos sejam feitos da maneira correta, da maneira que, na verdade, há um protocolo a ser seguido, a gente garante a transparência e garante um rendimento aceitável e alcançado, né? Então, a gente tá lá pra coletar todas essas informações e e garantir que seja feito tudo como é preconizado pelo padrão de dentro da indústria e através disso a gente consegue garantir o rendimento desejado ao pecuarista. Maravilha. Essas plantas foram fechadas em Guia Lopes, Bonito e Jardim, vocês operam nelas também, não? Já não, não é muito frequente. Não é muito frequente. Mas já já trabalhando. Guia Lopes, por exemplo, é uma uma planta bem pequena, né? De, então, os colaboradores, eles estão muito próximos uns aos outros, né? Então, foi um impacto muito grande. Quer dizer, o risco é maior também. Muito, muito. A tendência de acontecer, um fato é muito grande, já que a planta é pequena. Justamente. A nossa distância do colaborador, ela é bastante segura, mas do colaborador entre eles, né? Eles estão muito próximos, então, eles almoçam juntos, é um contato. A informação que nós temos que em Guia Lopes são cerca de cento e vinte trabalhadores, né? Em Guia Lopes e o procurador disse que o Jefferson Pereira falou que ali os cinquenta e quatro trabalhadores foram contaminados, né? Exato. Ontem, ontem as atividades retomaram do frigorífico. Voltaram ontem, voltou ontem a atividade? Sim. E assim que os colaboradores chegaram, foram feitos testes rápidos em todos eles e a maioria dos que testaram positivo, de fato, estavam assintomáticos, né? Então, é uma questão bastante séria, porque muitas das pessoas não demonstram sintomas e é como a Laura comentou, eles estão muito próximos uns dos outros. Os frigoríficos, essas unidades são pequenas, eu já pude ter oportunidade de acompanhar a abate no frigorífico de bonito, é uma planta bastante pequena, de fato, se eu não me engano, dentro do abate nós temos em torno de vinte a vinte e cinco colaboradores que ficam realmente muito próximos, então é uma questão bastante, bastante séria, bastante cuidadosa, nós temos que ter muito cuidado. Com certeza, com certeza. E bonito, como que a planta de bonito, por que que ela foi, ela foi, tá fechada ainda de bonito ou não? Eu acredito que sim, porque os casos de bonito ocorreram depois dos casos de guialopes, né? Foram, foram confirmados um pouco depois, então a planta acabou fechando um pouquinho depois e ainda não, não retomou as atividades. Mas é uma planta pequena, abate, tá batendo em torno de quatrocentas cabeças dia, quando eu acompanhei, eu acompanhei em fevereiro o abate por lá e era esse volume que eles estavam trabalhando, mas é uma planta pequena, sim. E jardim deve ser muito parecido também, porque são municípios pequenos, não devem ser plantas muito grandes. Jardim também tá fechado? Não, na verdade não tem. Ah, não tem? O que ocasionou é a proximidade, tanto de bonito quanto, quanto de guialopes, né? São três cidades muito próximas e colaboradores que moram em jardim e trabalham em guialopes e também trabalham em bonito. Então, isso acabou. Acabou prejudicando todo mundo na região. Sim, a proximidade, né? Tá, isso trouxe pro mercado do boi aqui no estado ou na região deles, trouxe alguma, algum tipo de problema de questão a valores, a questão a abates, o produtor deixou de enviar os animais, mandou pra outro, pra outras unidades, como é que foi o comportamento depois que houve esses casos aí nessa região? É, justamente elas, elas são plantas com uma capacidade eh baixa, né? Então as outras eh unidades tinham total condição de absorver e isso foi feito, né? Então o produtor não deixou de abater, mas eh trabalhou a logística, realocou esses esses abates e aí a gente deu sequência nos trabalhos, mas em função eh da da falta de pasto, escassez de pasto, né? Então a gente tinha uma oferta ainda, agora o cenário muda quando termina esse volume de boi de pasto e a gente precisa entrar com boi de confinamento, né? Então o comportamento lá dois meses atrás no início da pandemia, isso gerou um susto, uma instabilidade muito grande e clientes reduzindo, produtores reduzindo já a capacidade de confinamento, né? Por medo, por. Então justamente sobre eh sobre esse sentimento, né? Existe um temor hoje na pecuária do estado, existe um temor hoje nas plantas frigoríficas, no produtor rural, de essa situação agravar-se e trazer prejuízo, existe isso hoje? Esse sentimento? Existe e ele é muito, ele é muito eh vivo, muito nítido, né? Essa instabilidade, clientes que por exemplo, estavam reformando o confinamento pra colocar os animais agora, simplesmente não vão colocar clientes que vão confinar um terço da capacidade, né? Sim. Então existe essa essa angústia, essa essa aflição, né? Ô Natália, nós vimos nos Estados Unidos primeiramente essa questão de fechar frigoríficos, né? Logo a gente já ficou assustado, porque se acontece lá, pode acontecer aqui. Aí na sequência o Rio Grande do Sul teve ali um um surto no frigorífico que fechou algumas unidades e depois nós viemos aqui, né? E a gente, eu comecei o programa falando sobre o relatório da BIEC, sobre o Brasil exportador de carne bovina, né? O Brasil exporta oito milhões pro mercado, não, consome, né? Dois milhões quatrocentos e oitenta mil toneladas o Brasil exporta pra outros países. A China é o maior comprador, né? Vinte e seis vírgula sete por cento. É, se eu não me engano, acho que o estado também, o Mato Grosso do Sul, o maior mercado do do Mato Grosso do Sul é China, né? Sim. É China. Sim. Da carne bovina. A China hoje é um dos nossos maiores compradores, nosso maior escoamento de carne pro pro mercado externo é a China, apesar da gente, algumas plantas foram habilitadas hoje pra esse recentemente pros Estados Unidos também, só que quando a gente fala em Estados Unidos a gente fala um pouco mais em qualidade, não em volume, né? Por conta de todas as exigências que existem das carnes que nós temos que mandar pra lá. Mas ainda assim a China é o nosso grande maior comprador de carne bovina. E isso é o que tá segurando a economia hoje, né? Porque a gente tem um mercado interno bastante instável, com essa questão da pandemia, com essa questão da economia que nos pegou totalmente assim... Desprevenidos, né? Desprevenidos, exato. E a China é, além do maior comprador de produtos agropecuários do mundo, é o maior exportador de produtos do mundo, né? Sim. Tudo que você pega hoje, você vê lá, made in China. Tudo que você pega. Não tem jeito. Eu fiz esse teste outro dia, fui olhar algumas coisas do eletrônicos, roupas, porque o processamento que a China faz do algodão, por exemplo, nós mandamos pra China algodão ou o tecido pronto, mas volta pra cá, né? Ele, ele já processado. E assim muitos outros produtos, né? Então é complicado, porque a gente percebeu que logo que surgiu a pandemia, eh, e por ser no, na China, houve, houve no início, né? Um sentimento de que a China é a culpada do que está acontecendo, né? Essa questão a gente não vai discutir aqui, porque isso aí vai dar pano pra manga, não é ideia, mas a gente tem que olhar o mercado, o mercado. A China é o maior produtor, né? De, de, de produtos exportáveis hoje no mundo. E é o maior consumidor de produtos do agro, em o comercial do Brasil, soja, milho, frango, boi, tudo vai pra China. Então a gente tem que tomar a certa, certa cautela no, nos comentários, não só nossos aqui da, da comunicação, mas também o próprio governo, né? O próprio governo tem que estar preocupado com isso. Valdir tá me sinalizando, sinalizando que agora é intervalo comercial, Valdir? Oito e vinte e sete, pode chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta pra falar do mercado agropecuário, como é que tá se comportando nesse momento a rouba do boi aqui no Mato Grosso do Sul e também no Brasil, o que que deve acontecer? Dá pra gente fazer uma previsão do que vem pela frente, já que a gente tá recebendo informações que hoje o epicentro da, da, da doença é a América do Sul? Dá pra gente fazer uma previsão do que será daqui pra frente? Oito e vinte e oito, voltamos em instantes. Oito e trinta e cinco, agora em Campo Grande, nós voltamos com o CBN Agro, entrevista com duas mulheres do agro, a Natália Pastore, veterinária, a Laura Antunes, as duas da Pro Arroba, empresa que dá assessoria, assistência técnica para a pecuária, em especial no acompanhamento de abates. E a gente tá abordando com elas justamente essa questão de como está o mercado frigorífico hoje no Brasil, em especial em Mato Grosso do Sul, já que tivemos aí algumas plantas frigoríficas fechadas por conta da pandemia com o coronavírus e ontem tivemos em Dourados, o Ministério Público do Trabalho fez uma coletiva imprensa pra falar sobre normativas ou regras para essa essa atividade, né? Frigoríficas. E nesse bate-papo a gente traz pra o consumidor informações que estão que são seguras também, que são importantes. Embora a gente fala pro homem do campo, mas o consumidor também faz parte da cadeia, a ponta final da cadeia produtiva. E aí nós temos algumas dúvidas, as pessoas perguntam pra gente, será que uma pessoa com Covid que trabalha numa planta frigorífica, ele contamina a carne e a carne vai pra gôndola do mercado, do mercado pra casa do consumidor. O consumidor é contaminado com a doença Covid-19, Natália? Não, não há relatos de transmissão do humano pro bovino e também não há relatos de contaminação desse operador com a carne que ele tá manipulando na linha do frigorífico, então não não há esse risco. As pessoas, uma próxima das outras, no trabalho, é isso? Isso, é de pessoa pra pessoa, não não há chances dessa contaminação ir pra carne. Outra coisa que a gente traz aqui como preocupação do consumidor é se vai faltar carne no mercado diante do que tá acontecendo nesse cenário. Aí com a Laura, diga lá Laura, vai faltar carne? Vamos lá, Eder, o que que acontece? Em função das plantas que fecharam nos Estados Unidos, né? E nós somos um celeiro, nós temos estoque, então nós temos condições de manter, de atender essa demanda mundial. Então, é muito interessante, né? Que a gente, que esse produto saia, que seja exportado, né? E isso vai dar uma reestabelecida na nossa economia, porque nós vamos receber em dólares, né? O dólar tá num valor bastante significativo, então é muito importante que as exportações mantenham aquecidas e isso pode sim, levando em consideração que nós vamos ter uma escassez de pasto, nós vamos diminuir um pouco a capacidade, né? O volume de gado confinado. Então, a gente vai ter sim, um pouquinho, uma oferta menor pro mercado interno. Então, pera um pouquinho só, deixa eu trabalhar melhor com você essa informação, porque essa informação é muito importante nesse momento. Vamos lá, então. Nós temos um cenário. Sim. Não só um cenário na questão sanitária, né? Sim. Mas no cenário econômico também. Então, o Brasil está vivendo uma situação, eh, conjunta. Situação da doença e a situação, a situação econômica e política. São três situações, então. Vamos lá. Sim. Né? Ah, vamos focar em duas situações, a questão sanitária e a questão econômica. O dólar tá em alta, ontem fechou a cinco ponto setenta e cinco, alguma coisa assim, altíssimo, né? Por um lado, pro mercado interno é ruim, mas pro mercado externo você disse que é bom pras exportações, isso aquece as exportações, é isso? Sim, né? Nós vamos exportar o nosso produto e isso vai nos restabelecer economicamente, né? Isso fortalece a nossa economia que tá num momento debilitada. Então, isso mantém a nossa engrenagem funcionando, né? E isso pode, em função, eh, daquilo que eu te falei, das informações técnicas, né? Nós vamos, eh, entrar num período de menor oferta, né? Por conta, já é um reflexo da pandemia. Nós temos o período de sazonalidade, né? Pouco pasto, então nós vamos ter menos animais de, de pasto e por conta da pandemia, aquilo que eu já te falei, da capacidade de confinamento, o volume de animais confinados tende a diminuir um pouco, então, é natural que todo o nosso volume, a grande, né? Maioria do, do nosso produto seja exportado com o objetivo de, eh, restabelecer a nossa economia. Então, pode ser que no mercado interno, na prateleira, pro consumidor final, essa carne vai ficar um pouquinho mais cara, sim, né? Então, é um momento de, de adaptação, mas a gente, eh, é aquele ditado, né? Você cobre um santo e descobre o outro. Então, a gente precisa pensar também na questão da economia, né? Dinheiro precisa voltar a circular, a gente precisa se, se refazer, eh, então, é, eh, esse é o cenário que a gente tem. Tá, por consumidor, então, teremos uma crescima no preço da carne, essa é a previsão. Muito provavelmente. Vamos, vamos trazer esse cenário aqui. Então, nós temos três pontas, eh, nesse cenário, nós temos o produtor, temos a indústria e temos o consumidor, ok? Eh, nesse cenário de dólar alto, de exportações aquecidas que a gente tem aí, o produtor vai ganhar com isso, com a rouba, a rouba vai efetivamente ter um acréscimo para o produtor, o que algumas pessoas dizem que é que até o segundo semestre a rouba chega a duzentos, duzentos e dez reais, isso vai acontecer efetivamente nesse cenário? A tendência é essa, porque nós vamos ter um volume menor, né? Então, nós vamos ter uma demanda e aí vai precisar agregar valor a esse produto, né? Então, não atende uma alta, sim, a gente espera uma alta, sim, né? Então, a indústria exporta mais, só que o consumidor interno vai ter um preço mais elevado no produto, é isso? Justamente, por conta da, da, do menor volume de animais, né? Que serão confinados, porque daqui pra frente o cenário é de confinamento, né? A tendência, o volume maior são animais de confinamento. Mas com o dólar alto, a tendência é que a exportação também, o, o, a indústria brasileira busque exportar mais, né? E trazer menos pro mercado interno. Nós tínhamos um cenário no Brasil há um tempo atrás que era oitenta e vinte. Oitenta por cento do que era produzido ficava no Brasil, de carne bovina, e vinte por cento era exportado. Esse número mudou, pouco, mas mudou. Hoje nós temos praticamente vinte e quatro por cento de exportações de carnes e setenta e e seis de Brasil, né? Ficava no Brasil. Esse cenário, com este cenário todo que a gente tá desenhando, você acha que esses números vão mudar muito ou não? Exportações e o que fica no... Sim. Veja bem, Eder. Esse mercado da China, por exemplo, ele absorve animais jovens e ele não tem uma exigência muito grande em relação ao acabamento. Se nós considerarmos o alto custo de produção em função do aumento, por exemplo, do milho, que é a base, né? Da dieta do confinamento, é muito interessante exportar. Nós vamos agregar valor a esse produto, né? A esse animal que não tá, que não tem um acabamento tão, 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 como que eu vou te falar? Ideal. É, justamente, né? E me faltou a palavra agora. Então, é muito importante que essas exportações se mantenham aquecidas, porque a nossa chance de agregar valor ao produto, né? E nos reestabelecer economicamente. É, e com esse medo de Brasil quebrar por conta da questão pandêmica aí, né? É, é importante que a economia esteja saudável e as exportações é que vai manter a nossa economia, porque aonde é que traz impacto na economia? Nas taxas, nos juros, na inflação. Se a gente conseguir equilibrar a economia, mesmo que a carne esteja um pouco mais cara pro consumidor interno, ainda assim a gente consegue equilibrar no Brasil a inflação de um modo geral. Deixa eu trazer um tema aqui pra gente encerrar. Eh, nós tivemos recente aí, alguns conflitos de China com alguns países, em especial com a Austrália, né? Sim, sim. A Austrália fez uma declaração dizendo que a pandemia ocupada era a China. Sim. Houve retaliação por parte da China, Natália? Houve, houve por conta dessa questão do vírus ter sido criado, criado não, né? Ter aparecido. surgido, né? Ter surgido na China e por conta dessa questão, a a o relacionamento foi bastante estreitado entre a Austrália e e entre China e isso acaba que nós. A Austrália exportava pra China também? Sim, sim. Isso acaba que favorece o Brasil porque as compras da China pra cá aumentam, né? Porque agora não. A gente comprar com a Austrália passa a comprar pra gente. Exato. Esse foi foi um conflito que favoreceu ainda mais o escoamento da carne brasileira pra China. Existem outros exportadores além do Brasil. Índia, Estados Unidos, Argentina faz tempo que não exporta pra ninguém porque a economia deles já vem naufragando um bom tempo, né? Uruguai uma carne bem específica, mas os competidores do Brasil seria Austrália, Índia e Estados Unidos. Exato. A China deixa de comprar da Austrália, a Índia parece que não tava exportando, é isso? É, a Índia ficou fechada por uns vinte dias mercado e aí por conta da pandemia. Por conta da pandemia e isso também aumentou ainda mais o nosso escoamento, porque a China passava a ser um grande exportador também. Falando em exportações, o Brasil continua exportando, está exportando tranquilamente a carne bovina, tá saindo daqui a carne bovina? Tá. Os contenhos estão saindo. Sim. Questão sanitária não está impedindo. Ah, existe, existe todo um protocolo, né? Que tá sendo implantado, então tanto pra expedição, pro embarque desses cortes, né? Todo mundo se adaptou, todos os setores da cadeia tá trabalhando de uma maneira adaptada, mas tem, tá aquecido, tá saindo e isso é muito bom. Nós temos regiões no Brasil que o produtor consegue um acréscimo de até dez reais por arroba pra esse produto que vai pra China. Tá. Bom, pra finalizar, como que vocês acham ou vocês conseguem prever o ritmo de preços, o ritmo de abates daqui pra frente? Pelo menos até setembro, quando chegar a primavera, porque a gente fica preocupado com o inverno, né? E quando a gente tem, talvez, uma maior infestação da doença. Infestação, não sei se é infestação, mas é desenvolvimento da doença, né? Por conta do inverno. Como que vocês analisam o ritmo daqui pra frente? É, existe um risco dessas plantas, né? Realmente pararem por conta, se não conseguir controlar esse contágio, né? Mas já, já tem medidas de prevenção sendo estudadas e também já aplicadas, né? Então, ainda é um cenário incerto nesse sentido, porque essas plantas não podem parar, né? E qual deve ser o procedimento do produtor nesse momento? Tranquilidade, continua engordando, continua criando tranquilamente, segura um pouco, o que que o produtor deve fazer nesse momento? É, tranquilamente não dá pra ficar, né? Tranquilo, tranquilo, não dá. Então, é o momento de sentar com toda a equipe, de realmente fazer conta, de já trabalhar um nicho específico, o que que eu vou fazer, pra onde eu vou vender, né? E já se estruturar nesse sentido de, de negociação, né? Trabalhar um nicho específico, focar naquilo que tem que ser corrigido e tirar o pé um pouquinho do acelerador até que a gente consiga informações mais consistentes, porque a instabilidade preocupa bastante. Pra isso, planejamento e assessoria é importante, né, Natália? Exatamente. E aí, a prova rouba tá aí, né? À disposição. Legal, maravilha. Bom, Paulo Cruz tem uma péssima notícia pra você, ou boa, não sei, viu? Eu tenho uma boa, tenho uma ruim. Qual que você quer primeiro? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? As duas. A primeira, é, isso, aperta o botão. Pois é, agora, agora, bom dia, bom dia. Pode mandar as duas, olha. A primeira, o churrasco vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro? Vai. Técnico agora? É. Churrasco com técnico é sempre mais caro. É mais caro. É. Mas enquanto a partida, a, o agronegócio vai segurar a economia brasileira mais uma vez. Rapaz, eu não tenho a menor dúvida, né? A gente vê, a gente acompanha a venda de, por exemplo, do meu segmento de picapes, né? Como a região, a nossa região centro-oeste, ela significa muito. E as picapes, elas estão ficando entre os veículos mais vendidos do Brasil, por conta do agro, né? São produtos com valor agregado alto, então a gente vê que realmente, e quando a gente ouve vocês falando dessa técnica, desse cuidado que vocês têm com o, com o boi, né? Que chega até a nossa mesa, a gente se sente mais confortável. Eu tava vendo ganho de carcaça, eu entendo muito pouco, né? Eu entendo assim, quando eu compro uma costela, metade dela vai, vai embora no osso, né? Então é isso que é isso que eu entendo, né? Mas assim, a gente vê como a, a, a evolução, a gente, eu sempre trago, a gente faz essa, sempre essa ponte do mundo automotivo com o mundo do agro, né? E como vocês estão, eh, trazendo essa tecnologia maior pra gente, isso é muito legal. Legal. Paulo, posso passar a bola pra você? Pode passar, meu jovem, vamos acelerar. Então deixa eu me despedir das meninas aqui. Laura Antunes, mais uma vez, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a gente tá sempre à disposição. A gente também, tá? E obrigado pelas suas informações que você manda pra gente diariamente sobre a rouba do boi. Obrigado, viu? Vamos aqui pra isso, vamos lá. Legal. Natália, obrigado também, viu? Natália Pastore, médica veterinária. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer, com certeza. Obrigado. Paulo Cruz, acelera aí, Paulo. Bora acelerar, meu jovem, porque hoje o papo é muito bom, hein? A gente vai falar com o inspetor da PRF, Tércio Bajo, que denunciou os nossos irresponsáveis e outubres. Eita. A gente fala que exporta sertanejo, né? Cantores. Eita. Só que a gente tava exportando também outubres, fazendo barbaridades no trânsito e a gente vai entrevistar ele pra falar exatamente disso, que isso aqui não é terra de ninguém. Mato Grosso do Sul tem polícia, além de ter boi, ter nosso agro, tem também polícia que tá tirando esses mediantes da rua. Tô ligado em você. Gente, tchau. Abraço, obrigado, valeu. CBN Agro, com Eber Campos.